Música Por volta das 11 da manhã, os cavaleiros já estavam concentrados próximo ao Poço de Saramenha. A cavalgada, organizada pelo Clube do Cavalo Unidos de Ouro Preto, tinha o objetivo de arrecadar fundos para custear o funeral de Aruam Mendes, que morreu há cerca de 30 dias. Ele era membro do clube e um apaixonado por cavalos. E lá foram eles. Música Uma breve parada para mais uma homenagem, próxima à casa de Aruam. Música Depois, os cavaleiros partiram sentido à venda do campo, passando pela Estrada Real. Já no Trevo, próximo à Ponte do Falcão, ocorreu o encontro com mais cavaleiros que vinham de Rodrigo Silva. Música A partir daí, foi a hora de curtir as paisagens e o passeio, que terminou por volta de uma da tarde com um almoço servido aos participantes. Música 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 Música